There's Kim Kardashian and Kanye West, as well as multiple other Kardashians, at one of Diddy's parties that are in his Beverly Hills mansion. Do you believe Kim Kardashian is being exposed for allegedly being Diddy's accomplice and paying off his partners? Just when we thought 2024 couldn't get any crazier, the universe pulls a fast one on us and drops another bombshell. Corey is a plant, but he's there for the agenda and controlling the power of that family. Fala com a gente, Gal Sonati. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre a relação das Kardashians com o Diddy. Como prometido no vídeo que a gente fez sobre a treta EA e Jay, a gente falou que a gente iria se aprofundar um pouco mais na relação do clã Kardashian-Jenner com o Sean Combs, né, o nosso Diddy. E a gente falou que a gente ia trazer esse vídeo pra vocês. E a gente promete e a gente cumpre, porque as notícias matam a cobra e mostram o pau. E a gente vai contar pra vocês por quê, né? Tipo, algumas pessoas estão levantando o fato de que elas iam nas free cofes, elas iam nas festas. A gente vai falar o que é fake news, o que não é. E principalmente focar nas coisas mais bombásticas, tipo o que elas já viram nas festas do Diddy, que eram amplamente frequentadas por pessoas de Hollywood. E também a relação extra especial de Corey Gamble, né? O padrasto das meninas, o atual namorido de Kris Jenner, com o Diddy. E também falar um pouco da ligação que todas essas pessoas têm até com o caso Free Britney. Sim, Free Britney. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra vocês terem mais pessoas. E agora a nova meta é 500k, meio milhão, é o que a gente quer. A gente vai conseguir chegar até lá com a ajuda de vocês. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter essa troca mais próxima do que a gente consegue ter aqui. Se você fica só que você perde muita coisa, você já sabe disso. Bom, gente, pra começar a gente precisa falar da relação das Kardashians com o Diddy socialmente falando, para o público, tá? A gente não sabe exatamente quando eles se conheceram, o que aconteceu pra eles se aproximarem. Mas assim, o clã Kardashian-Jenner é um dos clãs mais poderosos da indústria. E o Diddy, claramente, também é uma das figuras mais poderosas da indústria. Ou era, né? Ou era. Até quando isso aconteceu e ele cair das graças dos poderosos. Exatamente. Então eles andavam ali pelo mesmo ciclo social. Eles são pessoas muito poderosas. As Kardashians principalmente dominam muito a TV com o reality show delas. O Diddy domina muito a música. O campo dos eventos, com as festas deles. Então assim, as Kardashians já foram vistas desde o início dos anos 2000 nas festas do Diddy. As white parties, as festas normais, já tem fotinhas delas lá à torto e à direito desde sempre nas festas dele. Acho que vale a pena a gente sempre frisar, gente, que free coffee é uma coisa. Eram as práticas libidinosas que poderiam acontecer ou serem iniciadas em festas do Diddy. Mas os eventos que o Diddy era host não necessariamente eram essas orgias conhecidas como free coffee, tá bom? A grande maioria, inclusive, não são os free coffee. Exatamente. As festas do Diddy eram apenas eventos com muito prestígio em Hollywood. Tal qual um evento pós-Grami, um evento pós-Oscar, Globo de Ouro. Era um evento de Hollywood. Exatamente. Então você estar numa festa do Diddy era sinal de status, era sinal de poder. Da mesma forma também que era muito benéfico pro Diddy, pras marcas que ele endorçava como a Ciroc, a gravadora dele, coisas que ele fazia ali pra promover as suas festas, ter um clã Kardashian-Jenner lá presente também, entendeu? É uma moeda de troca, gente. É uma moeda de troca. Então assim, já que a gente já falou isso pra vocês algumas vezes, né? Uma celebridade estar na festa do Diddy não significa muita coisa, não significa nada, na verdade, porque todo mundo ia pras festas do Diddy, mas por que eles estão dando, então, uma atenção especial pras Kardashians? Afinal de contas, qual que é a extensão da relação deles pra galera ficar preocupada com algum suposto envolvimento delas em alguma das falcatruas dos crimes do Diddy? É porque a gente tem que lembrar que, tipo assim, todo mundo já frequentou uma vez ou outra uma festa do Diddy, até porque eram múltiplas festas, ele trabalhava com essa coisa de hospitalidade. Só que algumas pessoas que estão recebendo, assim, tipo assim, um confere maior agora com essas milhares de teorias da conspiração, eram figurinhas repetidas ali no guarda-chuva Umbrella Diddy. Por isso que a gente tá falando tanto da Trindade do Mal, aí a gente cita nomes como Will Smith, Leonardo DiCaprio, As Mortes do Passado, é porque tá com a galera que repete-se mais vezes ali em certas ocasiões, e as Kardashians acabam de ser uma dessas pessoas, elas já falaram, inclusive, várias e várias vezes no próprio reality, o Keeping Up with the Kardashians e tudo mais, sobre as festas do Diddy. A Khloe, inclusive, tem um episódio muito emblemático que ela conta com riqueza de detalhes, tipo assim, né, as coisas mais libidinosas e as liberdades que as festas do Diddy davam falando sobre ir encontrar o Diddy em algum lugar, ir numa festa do Diddy, sobre o Diddy ser chamado Diddy já apareceu no Keeping Up with the Kardashians algumas vezes também. Então, é um pouco mais, a gente vê que a relação deles é um pouco mais profunda, e a relação mais próxima que a gente consegue traçar ali do clã Kardashian-Jenner com o Diddy é exatamente com a nossa mama Kris. Kris Jenner. A gente também não sabe quando eles se conheceram de fato, mas tem um momento muito especial que a galera gosta de lembrar, que aconteceu em 2013. Ela costumava ter um talk show que era veiculado pela Fox, durou apenas uma temporada ali, mas em 2003 um dos convidados foi o Diddy, e ele foi bem flertandinho com ela naquela época, dizendo, tipo assim, que ele tinha um crush nela, já tinha um tempão, ele tava vendo umas fotos antigas dela, ele ficou meio apaixonadinho, entendeu? Então a galera já fica assim, gente, a relação deles era tão próxima a ponto dele chegar e falar que teve já um crush nela ao longo dos anos. E mesmo que seja brincadeira, ou vão de verdade, ter, tipo, a liberdade de falar isso em público é porque eles têm uma relação, uma relação próxima, né? Exatamente. E ao longo dos anos outras coisas foram acontecendo também. Por quê, gente? O Diddy, ele quis lançar uma plataforma chamada Revolt TV em 2014. Era uma plataforma de TV, né? Era uma plataforma de... um negócio assim em 2014. Ele, esses magnatas da música, eles sempre querem, tipo assim, mudar alguma coisa do cenário de alguma forma. Eles adoram. E trazer um renovo, uma coisa nova. As festas do Diddy, inclusive, escritas por ele mesmo, é festas que a galera criticava, porque eram festas que, tipo assim, mexiam com a sociedade, entendeu? Quando você coloca pessoas de todas as idades, backgrounds, gêneros, cores, raças juntos, isso mexe com a sociedade. Por isso que a galera questiona. Não é porque tá rolando crimes há 30 anos nas suas casas, não. É porque realmente a galera, tipo assim, se choca ainda com o novo. É o que eles falam. É o que ele diz, né? É o que ele diz. Esse Revolt TV era, tipo, uma plataforma de transmissão de conteúdo. Era isso que ele queria fazer. E ele chamou exatamente a Kris Jenner pra poder ajudar ele nesse desenvolvimento, nessas fases iniciais, porque a Kris Jenner fez aí muito sucesso desde 2007 com Keeping Up with the Kardashians. Ela revolucionou a cara dos reality shows. Revolucionou, né? Não tem o que dizer. No final dos anos 2000, isso é um fato. Fato, gente. Fato. Então ele chamou ela porque ele falou, cara, ela vai me ajudar aqui a desenvolver esse negócio, a gente vai fazer isso junto. E ela, nessa época de 2014, postava várias fotos com ele no Instagram, tipo assim, selfiesinhas, dizendo, tipo assim, Bad Boy 2014, passadinha rápida para garantir que ele está cuidando dos negócios. Hashtag workaholics, hashtag viciados em trabalho, entendeu? Mama Kris and Sean Combs, entendeu? Os managers de Hollywood. Exatamente. A Kylie, na época, também era meio que uma garotinha propaganda desse Revolt TV. Então a relação deles ali no início dos 2010, eles eram muito vinculados juntos o tempo inteiro, basicamente. Até que pouquinho tempo depois, a Kris Jenner começou a namorar um cara chamado Corey Gamble. Quando o casamento dela de 25 anos com a Caitlyn Jenner chegou ao fim, pouco tempo depois, a Kris Jenner foi linkada com o Corey Gamble, que o Kanye literalmente nunca suportou, tá? A gente chegou a falar sobre isso no último vídeo que a gente fez sobre o Kanye. Ele chegou a se referir ao Corey múltiplas vezes como um plantado na indústria. E ele nunca entendeu de onde que o Corey Gamble surgiu. Porque assim, gente, pra você namorar, vamos listar as pessoas que já namoraram as Kardashians? Grandes jogadores da NFL, grandes jogadores da NBA, os maiores rappers e cantores do mundo, grandes modelos. São pessoas que têm... Grandes atores. Status e dinheiro, tal qual elas. Exatamente. Uma pessoa que chegou ali e está se frequentando os mesmos ciclos sociais que elas, por algum motivo. Até quando elas não eram tão famosas. A família não era tão famosa. Tipo, a Kourtney Kardashian começou a namorar o Scott e eles eram anônimos. Mas o Scott era de uma família milionária de judeus de Nova York. Entendeu? A gente pensa também nos maridos da Kris Jenner, né? A Caitlyn era uma medalhista olímpica gigantesca nos anos 70, 80. O Robert Kardashian Sr. era, tipo, basicamente o melhor amigo do O.J. Simpson, um cara criado em calabastas que estava no Dream Team, do maior caso da história da TV nos anos 90, de crimes. Então, assim, eram pessoas muito bem conectadas e relacionadas. Who the fuck is Corey Gamble? Entendeu? Ele que está. Tipo, ninguém sabe dizer de onde ele veio. Ele é conhecido por ser o namorado da Kris Jenner. Kylie Daddy. Como diriam? Kylie Daddy. Ele é conhecido por isso. De onde que esse cara veio. E aí o Kanye West já fez algumas postagens no Instagram falando, tipo assim, que ele é um cara sem Deus. Que eles tinham um plano quando eles colocaram esse cara ali na indústria. Que ele é um plantado, entendeu? Queria só reviver também alguns vídeos, alguns episódios de Keeping Up with the Kardashians onde, tipo, ele já teve várias brigas com o Kardashian Jenner. Teve uma vez que a Penela, porque é um dos filhos da Kourtney com o Scott, estava meio que dando problemas ali, que eles estavam meio que cuidando dela e tal, sem os pais. E o Kourtney chegou a dizer que, tipo assim, próxima vez que ela fizesse essas gracinhas com ele, igual ela fazia com as babá, ele ia dar uns tapas nela. E a Kourtney e o Scott, tipo, tretaram feio com o Kourtney na mesa. Então assim, ele é um cara que tem uma opinião também, ele não deixa barato, ele já brigou com a Kendall em episódios. Enfim, é mó babado. É mó babado. E aí a galera fica, tipo assim, de onde que esse cara veio? E aí começaram a olhar um pouco o histórico ali do Corey Gamble. A galera percebeu uma ligação muito, muito próxima com o Dee. Ele era um cara, quando ele conheceu a Kardashian, ele estava em turnê com o Justin Bieber ali naquela época, que ele estava dando problema. Todo mundo sabe, 2014 foi quando ele foi preso. Vocês lembram desse babado? O Corey Gamble tratava, tipo assim, estava sempre ali com ele e tratava o Justin como um sobrinho dele. Basicamente, ele era um handler do Justin Bieber. O que é isso? Um handler é meio que uma pessoa, um faz tudo. É meio que, tipo assim... Um resolvedor de problemas. Um resolvedor de problemas, barra secretário pessoal, barra a guarda costas, barra... Também se você precisar, tipo, apagar uns arquivos e pessoas e tal. Um handler tá aí pra isso. Então pode ser um handler do bem. Ou em Hollywood, pra coisas mais obscuras, um handler do mal. E aí a galera fala que o Corey Gamble é um handler do Diddy. Sempre foi. Sempre foi. Ele sempre tá ali pra fazer as coisas, tipo assim, pra poder domar o Justin Bieber quando ele tava ali nas fases mais rebeldes. O Kanye West tinha suspeita de que o Corey Gamble tinha sido plantado ali na família pra controlar ele, entendeu? É isso. O Diddy coloca ele ali pra resolver os problemas dele. Exatamente. Tipo assim, o Diddy deve ter um bilhão de handlers. Então cada círculo social, ó, essas pessoas aqui me dão status X. As Kardashian. É uma ligação boa que eu tenho. Tem aqui a Trindade do Mal. É uma outra ligação legal que eu tenho. Isso no caso do Diddy. Então ele deve ter múltiplos handlers pra cuidar de certas lacunas relacionais. Entendeu? O Corey Gamble era pra cuidar dessa coisa. Umbrella Kardashian Jenner. Que também envolve um Joshi Bibi, que envolve uma Hei. Ele que envolve ali um... Essa galera, entendeu? Acabou que nesse meio tempo, com a proximidade gigantesca dele, né, do Diddy, com a família Kardashian, principalmente a Mama Kris, o Corey acabou se infiltrando. Mas o Corey veio disso. O Corey trabalha com o Diddy há anos. E o Diddy já colocou ele meio que na espreita ali do Joshi Bibi pra cuidar do Joshi Bibi pra o quê? Se o Joshi Bibi falar demais, se der problema demais, nada voltar pra ele. Quando a galera pergunta o porquê que foram 30 anos de crimes correndo em impunidade, é muito por causa disso também. Que tem pessoas que vão garantir que as coisas não saiam muito de controle pra pessoas como o Diddy e companhia. Exato. E o Corey Gamble é uma dessas pessoas, entendeu? E a galera vai procurar, tipo, o histórico do Corey Gamble. Tipo assim, de onde que ele veio? A gente não sabe. Não tem muito... Não tem nem muita idade dele. É, sobre a vida do Corey. Ele tem 40 e poucos anos. É um homem que... A gente não sabe porra nenhuma dele. O que ele fazia antes de conhecer o Diddy. Ele era produtor? Ele era cantor? Ele era atleta? Ninguém sabe. O que a galera suspeita é que, como a gente não tem muita informação da vida dele, ele devia trabalhar com alguma coisa que requeria uma coisa mais secreta, algo mais sigiloso. Segurança, alguma coisa assim. A galera acha que ele poderia ser, tipo assim, parte da CIA, algo do tipo. E todo mundo sabe que o Diddy tem mandantes, tipo assim, pessoas informantes lá no alto da polícia, né? No alto da força. E a galera suspeita que, por causa que o passado dele é tão, assim, misterioso, que ele pode ter sido um dos caras que era topeira do Diddy infiltrado dentro da CIA, entendeu? Todo mundo sabe que nessa história do Diddy, uma das partes mais macabras, um dos capítulos mais macabros, é a morte da Kim Porter. A Kim Porter iniciou sua carreira ao lado do Diddy. Os dois eram peixe pequeno na Uptown Records do Clive Davis. Segura que vai ter vídeo desse véio também, de coisas ruins e nefastas que ele já fez. Ele pode estar envolvido na morte da Whitney Houston e de muita gente. E o Clive Davis era o mentor dessa galera toda. E a Kim era uma das secretárias da Uptown Records. E lá ela conheceu o Diddy, acompanhou a trajetória do Diddy nos anos 90 e nos anos 2000. E todo mundo sabe que durante 20 anos, on and off, né, entre indas e vindas, o Diddy e a Kim tiveram 4 dos 6 filhos do Diddy. Ela é a mãe da maioria das crianças do Diddy. Ela sempre foi uma pessoa muito importante pro Diddy até 2016, quando ela, misteriosamente, aos 47 anos, morreu de uma pneumonia mal curada. Quando ela faleceu, o legista do caso e a pessoa também que estava investigando na força a possível morte dela, por quê? Quando ela morreu, fizeram exames toxicológicos e descobriram substâncias que poderiam levar a um tipo de morte esquisita que não fosse uma pneumonia natural. Só que assim que começaram a cavocar demais esse buraco, misteriosamente, essas pessoas apareceram mortas. Nunca mais o caso foi revirado. Agora a gente tá vendo aí nas atualizações do caso Diddy que até a gente não comunicado em nome das crianças, ou seja, dos filhos da Kim Porter, pedindo pra gente parar de especular sobre a morte dela, sobre as coisas que não tem livro, coisa nenhuma, esse manuscrito que estão falando em nome da Kim Porter. Porque, ah, Jaguar Wright, a gente pode colocar esse livro aqui de novo, já falou que é muito estranho que todas as pessoas que iniciaram o Uptown Records junto com o Diddy, misteriosamente, já não estão mais aqui. Uptown Records started com cinco pessoas. André Harrell, I'll be sure, Heavy D, e Puffy. E Kim was the longest working employee, porque ela estava lá desde o início, ela era André's personal assistant. Kim is dead, Heavy D is dead, André Harrell is dead. E todas essas pessoas, coincidentemente, pra quem tá vendo todos os vídeos da Trindade do Mal, estavam por fazer biografias por volta da época que eles faleceram. A Kim Porter parece que tem um manuscrito que já tava na mão de alguns amigos e conhecidos, que vai ser liberada agora, como, tipo assim, as últimas páginas e as últimas coisas da Kim, as últimas palavras. Kim's lost words, que vai ser o nome desse livro. A gente até pode dissecar a morte da Kim Porter e todos os nuances macabros pra vocês em vídeo, se vocês quiserem. Mas uma das pessoas que tava lá na cena do crime, quando ela faleceu, que foi uma das primeiras pessoas que foi fazer reconhecimento de corpo, que conversar com os primeiros oficiais e tudo mais, adivinha? Corey Gamble. Corey fucking Gamble. Oh, meu Deus, ele tava lá, ele era muito próximo da Kim, e a galera fica, tipo assim, meu Deus, mas uma ligação esquisita do Corey Gamble. Parece que ele já era um handler do Diddy pra também silenciar a Kim e controlar ela. É, parece que ele também lidava com a Kim, entendeu? Sabe por quê? Porque a Jaguar já chegou a dizer que foi a Kim que possibilitou e ajudou a Cassie isso tudo, porque a Cassie é parte integral pra queda do Diddy. É, foi por causa das denúncias e do processo que ela moveu contra ele no ano passado que tudo isso tá acontecendo. Que o castelo de carta dele, desses crimes de 30 anos, conseguiram chegar à luz do público. Mas como que a Kim ajudou a Cassie? A Kim já, tipo, ensinou a Cassie como que ela filmava as coisas. Ela realmente salvou a vida da Cassie, porque agora a Cassie, ela pôde vir a público e ela pôde ter justiça pra si mesmo, pelas coisas que aconteceram com ela que, infelizmente, a Kim não pôde ter. Então eu acho que a Cassie, tipo assim, foi aprendiz da Kim e no tempo certo jogou as cartas certas, mas infelizmente a Kim já não tava aqui pra ver tudo que ela tinha conquistado pra conseguir se livrar das garras do Diddy. E eventualmente, eu acho que a Cassie nem imaginava que o Diddy ia cair de tudo, eu acho que ela só queria justiça pra ela mesmo. Ela nem conseguia nem imaginar que ela conseguiria fazer mais por outras vítimas. Que ela conseguiria, ela faria uma avalanche, né? Com o floquinho de neve que ela jogou, ela faria uma avalanche na vida do Diddy, né? Mas ela só conseguiu isso graças ao intermédio da Kim. E eu já sinto que o Corey tá ali, sempre na espreita da Kim, era muito pra isso, pra controlar o que a Kim ia fazer e reportar tudo pro Diddy. Entendeu? E a Kim, infelizmente, chegou a falecer antes de conseguir ver de fato, talvez, o que ela tava planejando pra livrar os filhos e outras pessoas que ela ama das garras desse homem. Igual a mulher do R. Kelly também, que durante muitos anos conseguiu ali provas e trabalhou com vítimas pra chegar eventualmente ao Surviving R. Kelly. E ela se tornar uma das pessoas também que falou contra seu marido e pai das suas filhas, entendeu? Então assim, mulheres salvando outras. Salvando outras mulheres. Mesmo sendo ex-mulheres e tendo esses parceiros como pai dos seus filhos, o que é muito triste, né? E quando a gente vai olhar um pouquinho do que a gente sabe do histórico do Corey, a coisa fica ainda mais preocupante porque a Kris Jenner não foi o primeiro relacionamento que ele teve público. Ele se relacionou antes com uma participante de reality show chamada Sheree Buchanan. E ela já veio a público pra poder dizer que ele era um cara violento, que ele era abusivo, que ele era perseguidor, que ele ficava perseguindo ela o tempo inteiro. Mesmo depois que eles terminaram. E que ele era um cara que tinha sido colocado ali no clã, né? Corroborando com a narrativa do Kanye West. Que ele tinha sido colocado no clã Kardashian e que ele tava atrás apenas de dinheiro e poder. Então assim, a gente tem uma pessoa que se relacionou com o Corey dizendo todas essas coisas pra corroborar ainda com coisas que as pessoas já suspeitavam sobre ele. E é muito louco, a gente tem que começar a ver, porque tipo assim, por exemplo, você vai lá na Trindade do Mal e sempre assim, são mulheres ou outras possíveis vítimas que a galera descredita, que parece uma coisa jogada ali, outra coisa jogada. Ah, é um sex tape com xixi. Ah, é uma festa muito louca. Ah, é uma amante que foi morta. Ah, é uma mulher que morreu de peromonia ou de aneurismo. E depois, na hora que a gente vai ver, é sempre o mesmo modus operandi. E essa mulher que se relacionou com o Corey é uma que, tipo assim, pode muito bem estar dando uma visão, só que a galera não liga. Tanto que ele não é tão importante. Quem que é o Corey Gamer? Ninguém liga. Ninguém se importa. E como que isso chega, gente, na Britney Spears? Bom, a gente vai ter que relembrar pra vocês um pouquinho só da tutelagem da Britney Spears, o movimento Free Britney que aconteceu. A gente cobriu esse caso amplamente aqui no canal também, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas, basicamente, a Britney Spears, depois do surto de 2007, acabou sendo colocada contra a própria vontade em uma tutela. O que significa isso, gente? Uma tutela é quando a sua vida é gerenciada por outras pessoas. Você não tem controle do seu dinheiro, da sua vida. São outras pessoas que vão gerenciar essas coisas por você. Porque você não é considerado mentalmente são naquele momento pra poder cuidar das suas próprias coisas. Você está entendendo? Só que, geralmente, esse tipo de prática, assim, é só pras pessoas que estão em um surto psicótico muito agudo no momento. Ou, geralmente, pessoas mais velhas que estão com demência ou outras condições que impossibilitam as faculdades mentais dessas pessoas. E tem prazo pra acabar. Exatamente. Isso é muito importante. Tem um prazo pra que ele existisse. A Britney tinha, tipo assim, uma carreira muito consolidada e muito dinheiro. E o nome dela era muito valioso pra família dela, que era um bando de abutre. Então, assim, naquele momento que ela estava fragilizada por causa de toda a perseguição da mídia, era uma coisa que a gente até poderia tentar entender. O problema é que se expandiu até ano passado, ano retrasado, essa tutelagem. E eles não controlavam só as finanças ou certas coisas que as pessoas poderiam julgar ela incapaz de fazer. Eles controlavam até, tipo assim, o período reprodutivo dela. O que ela poderia ou não fazer com o corpo dela, quando o assunto era conceber filhos. Era completamente desumano. E assim como todas as teorias da conspiração, que agora a galera não pode nem falar mais que não é fake news, da Trindade do Mal, isso também era motivo de piada nos anos 2010, tá? A Britney ser controlado era uma grande anedota. Começou com a galera fazendo piadas e as teorias da conspiração começou num podcast de pessoas que eram fãs da Britney, vendo, tipo assim, sinais que ela estava mandando pras pessoas. E no final das contas, a gente estava, alguns anos atrás, vendo a Britney num tribunal, tendo que contar tudo o que ela passou pra poder sair dessa curatela. Vocês estão entendendo que, tipo, essa era uma teoria da conspiração gigantesca, que no final era verdade mesmo? Era tudo verdade. E quando a gente vai olhar pra mente por trás dessa curatela, a gente tem um nome que liga todas essas pessoas juntas. Lou Taylor. Ela era uma empresária que ela chegou com a ideia dessa curatela para a família da Britney Spears. Eles aceitaram e ela estava por trás de tudo. E no meio de toda essa curatela, ela criou uma empresa chamada TriStar, que era uma empresa onde ela usaria pra gerenciar as coisas e o dinheiro da Britney Spears. E já foi mostrado pra gente nesse processo o tanto de dinheiro que foi lavado nesse processo, o tanto de dinheiro que ela roubou da Britney Spears juntamente com o pai dela. Tipo assim, vocês têm noção que a Britney Spears é uma das maiores celebridades da história e ela tinha um patrimônio de 60 milhões? 60 milhões de dólares. A Britney Spears! O dinheiro que ela fez ao longo de toda a sua carreira foi roubado dela. E aí quando a gente vai olhar essa empresa TriStar, tinham outras pessoas também que eram agenciadas da Lou Taylor nessa mesma empresa. Quem eram essas pessoas? Kim Kardashian e Didi. Vocês estão entendendo? Muitas pessoas, principalmente no início da época da curatela da Britney, o nome Kardashian não era tão grande assim igual é hoje. Então, as pessoas suspeitam que por meio da TriStars, onde a Lou Taylor roubava muito dinheiro da Britney Spears, que esse dinheiro foi usado tanto pra alavancar a carreira da Kim Kardashian, quanto para encobrir as falcatruas do Didi durante todo esse tempo. E faz muito sentido, gente. Faz muito sentido. A gente sabe como é que essa indústria é nefasta. A gente sabe como que essas pessoas não chegam lá só por mera sorte. Existe um esquema muito bem orquestrado e esquematizado pra colocar essas pessoas no status de príncipes e princesas que eles têm de 1% do mundo. Isso se repete na indústria da música? De novo e de novo e de novo. Já reparou que a derrocada de alguém é sempre o alavancar de outro alguém? Nunca comprovado. Nunca podemos comprovar que a morte de Pac Big ajudou a alavancar um nome como o do Jay-Z. Mas já aconteceu. Nunca podemos comprovar que a morte de fulano com ciclano ajudou ele. Mas já acontece. E de novo e de novo e de novo e de novo a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Tirando de um pra colocar outros. A gente tirando e tratando as pessoas como marionete nessa indústria. Então é muito gozado que o Kardashian-Jenner nessa época tinha tanta ligação com o Didi. E dois dos maiores nomes dessa coligação, que é o Didi e a Kim, eram gerenciados por uma pessoa que fez tão mal a Britney Spears e juntamente com o pai da Britney roubou tanto dela. Pra onde que esse dinheiro foi? Provavelmente pra projetos que a TriStar tava financiando. E quais eram os maiores projetos durante esse maior roubo da curatela? Didi e Kim Kardashian. E aí que fica também, a galera tem rumores de que a Lou Taylor teria tentado convencer também a família do Justin Bieber naquela época ali de 2014, 2015, que o Justin Bieber tava dando os problemas, de implementar essa mesma curatela com ele, que graças a Deus não foi pra frente. Exatamente. Até o caso do Justin mesmo, você vê que, por exemplo, ele vendeu todos os masters, ou seja, o catálogo dele, por tipo 300 milhões de dólares, sendo que vale muito mais do que isso. Então dá pra ver que até nessa época, graças a Deus, ele não foi tão lesado ou lesado como a Britney, mas ainda assim ele tava sendo maior assessorado financeiramente, porque a maioria dos artistas musicais são. Porque as pessoas que tão por trás dos produtores e gerentes são pessoas nefastas em sua grande maioria. O que vocês acham disso tudo? É, a gente tá vendo agora, fontes vindo dizer que as Kardashians tão tentando se distanciar ao máximo dessa imagem que elas tiveram ao longo dos anos dessa relação com o Didi. A Kim Kardashian chegou a deixar de seguir o Didi também, pouco antes da casa dele ser invadida no início do ano. E fontes dizem que elas querem, tipo assim, deixar claro que elas nunca participaram de nenhum ato ilícito do Didi. E como tem 10 anos que era mais forte esse laço, dá pra ser... É, gente, eu sou RP. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Só que qual que é a opinião de vocês nessa história toda? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai ser que a gente já se atuação. Um beijo. Tchau.